Eu sou o Marcos Vinícius, tenho 12 anos, faço o sexto ano e estou começando esse vídeo aqui para dizer para vocês que domingo agora ou sábado estarei mandando vídeos para vocês e mandar o desafio e as perguntas e nós iremos estar cumprindo ele ou sábado ou domingo e é nosso. Valeu, Gabriel!